Fala família LS aí, tamo aqui hoje de noite galera, cês tão vendo aqui, olha que lugar bacana galera, muito iluminado, muito legal mesmo né E vocês já sabem né, a gente tá aqui dando um rolezinho com o nosso Astra, pra quem não conhece aí, esse é o Astra do canal né E eu sou o Luciano Silvério Galera do céu, tive que parar de gravar aqui porque saiu uma cobra ali do mato mano Não sei se vai dar pra vocês verem galera, não vou nem chegar muito perto Mas tá ali velho, uma coralzinha ali, saiu ali, agora não sei olhar se é coral falsa ou coral verdadeiro, então melhor não arriscar né E a gente tá aí hoje pra dar um rolezinho com o carro né, vamos sair dar uma voltinha, dar uma passeada E eu já aproveitei pra vir nesse lugar novo aqui da minha cidade que eu não conhecia e realmente achei muito legal galera Principalmente pra gravar agora à noite, é muito bem iluminado, então tá aí, dá até um brilho top no carro né galera, dá um brilho muito legal e fica muito diferente né Vamos dar uma voltinha com o carro, eu sei que quem gosta do carro aí, gosta de ver essas coisas aí, gosta de dar um rolezinho com a gente né Então, vamos dar uma voltinha, passear um pouquinho, que é o top Galera, eu tô começando a ficar encabulado aqui já velho Isso aqui é no meio do, essa avenida aqui foi feita no meio de uma floresta galera, realmente uma floresta mesmo Então, já não bastava cobra ali que a gente acabou de ver Agora o barulho que tá rolando ali velho Agora parou, só porque eu falei Mas cara, tá rolando um barulho muito esquisito de bicho velho E eu tô aqui sozinho Nesse lugar mano, eu tô sozinho aqui E eu já tô ficando encabulado velho É louco, é melhor a gente partir daqui galera, vamos Vou vazar daqui mano Galera Deixa eu ligar o carro aqui E o meu Astra galera, tá com um probleminha Eu não sei se já aconteceu no de alguém Mas olha o que tá acontecendo Eu ligo o CBE dele E as vezes ele não liga ó Agora ligou, beleza Mas tem vezes que ele não liga e tem que vir aqui e dar um tapa no CBE Acho que é algum mal contato Galera, eu fiquei encabulado Agora eu não sei se a cobra Imagina ela subiu e entrou no meu carro velho Cadê a cobra velho Meu Deus mano, a cobra sumiu doido Velho do céu, a cobra sumiu galera Só faltava ela ter entrado lá debaixo do meu carro velho Aqui é a entrada pra um condomínio novo que vai ter na minha cidade Deixa eu tirar uma foto do Astra aqui Vamos lá Quem sabe não vira um vídeo de rolê Esse vídeo né Tá descendo um carro aí E tá aí galera ó Nossa Astrinha Galera, que carro gostoso velho Lavei o carro galera Deixei debaixo de uma árvore Olha o que que virou, dá uma ligada Os passarinhos cagou tudo bicho Que carro gostoso galera Realmente mesmo Eu fiz mais esse vídeo pra dar um rolê com o carro Falar pra vocês Todo mundo sabe Que eu gosto demais do Astra né Esse carro vai fazer falta galera Vai fazer falta Se um dia ele for embora Vai deixar saudade hein Carro Num preço muito acessível galera E eu acho Muito lindo esse carro Acho muito gostoso Carro muito massa de usar mesmo Mano, sumiu A cobra Tomara Que ela não tenha entrado pra dentro do carro né Tomara Mas Não sabemos Deus me livre Vamos por um cintinho né pessoal Por um cintinho E vamos dar uma voltinha né velho Vamos dar uma voltinha De Astra Lugarzinho novo aqui da minha cidade Olha que avenida massa velho Muito top o lugar Tamo aí né galera Dando um rolê Fazendo o que a gente mais gosta Dando uma voltinha de carro Quem não curte né galera Esse final de semana tem feriado Aqui na minha cidade Já tá escuro galera Vixi Tô enxergando nada Ah não mano Terra não né O carro tá limpinho Mas olha que lugar massa Que lugar gostoso Pra dar um rolê Tem umas curvinhas aqui Ia ser gostoso Um traçãozinha traseira Ó Imagina Até agora Até agora Não tava na reserva É eu começar a gravar vídeo Pra dar um rolê com vocês Entra na reserva né bicho Só pra vocês tirarem a sarra aí de mim Que eu só ando na reserva Mas é uma coisa mesmo hein Cara do céu Que lugar legal velho Muito massa Vim gravar vídeo aqui de noite Mostrar algum carro Às vezes quando não dá pra gravar Olha galera Imagina um traçãozinha traseira Aqui nessa curva Eu vou até parar pra vocês ver isso aqui velho Olha essa curva meu irmão Olha isso Mano Imagina um tração traseira aqui velho Vai dar muito bom Meu Deus do céu gente Eu não posso ver essas coisas Galera Então como eu tava falando Então como eu tava falando Isso aqui é uma entradinha De um condomínio E daí eles fizeram Fizeram essa estrada aqui Que passa no meio De uma mata Então ficou bem legal galera Ficou bonito Olha lá Já tô sentindo os negócios no pé velho Isso é louco Já comecei a encabular velho Esse negócio da cobra Meu Deus do céu velho Imagina essa cobra Ah não Então galera É o seguinte Cada parede dessa aqui ó Que foi feita Tá vendo Isso aqui é uma parede ó Isso aqui Aqui debaixo Passa animais galera Eles fizeram um túnel Entendeu Pros animais passarem Deixaram a cerca bem alta ali Realmente pra quê Pros animais passarem aqui por baixo E não precisarem atravessar a estrada galera Porque realmente aqui é uma floresta né Faz parte da floresta que tem aqui em volta da nossa cidade Pra quem não sabe aí Minha cidade tem uma das maiores florestas urbanas né Que é dentro da cidade mesmo Ela tem uma das maiores florestas urbanas do Brasil Tá entre ela e a cidade vizinha aqui Tem É gigantesco a mata que beira a nossa cidade Então Isso é bem legal Então galera Eles fizeram essas passarelas aqui Com túneis De baixo Só pros animais passarem galera Eu achei bem legal isso aí O pessoal Se preocupou bastante né Com a nossa Com a nossa fauna né Aqui da nossa cidade E fez isso aí Então ficou bem legal essa estrada Bem diferente mesmo Achei muito massa Essa Essa iluminação em LED Que eles fizeram Olha a diferença A gente vai sair aqui numa estrada normal Onde a iluminação é de De luz Luz amarela né Olha a diferença Já dá muita diferença né Dá uma cara de cidade mais nova galera Essa iluminação em LED né Esperar essa moto passar Vambora Olha o astrão galera Tem saúde Tem saúde o astrinho hein Já caiu meu celular aqui Caiu tudo bicho Deu uma esticadinha galera Que ali o limite é um pouquinho mais alto Viu Pra quem não sabe É um pedacinho de estrada Que tem ali então Por isso que eu dei uma aceleradinha O astrinho tem saúde galera Quem que viu aí O vídeo da arrancada pessoal Vocês estão acompanhando o canal ou não Teve o videozinho da arrancada O astra fez bonito na arrancada hein galera Aí tio Furou o sinal né malandro Tá pego no vídeo aqui hein Quem que viu galera O vidinho aí do astrinho Andando lá na Na pista de arrancada Ficou muito bacana Vou deixar o link aí pra vocês Do vídeo Então ficou muito massa mesmo Esse astrinho galera Só me traz alegria Só me traz alegria Gosto demais do carro Igual eu falei ali no começo do vídeo Se um dia eu for vender Vai me fazer muita falta É um carrinho muito gostoso Olha lá Agora saiu da reserva Meu Deus Quem tem astra aí Que também sofre com esse problema Ele entra na reserva Depois sai Ponteiro de combustível de astra É tudo louco Tudo maluco Eu abasteci Agora há pouco galera Ele tava na reserva Eu falei Não é possível Não andei tanto assim E tá aí agora Não tá na reserva mais Vai entender né Vai entender Vou passar aqui pela Igreja Matriz Também da minha cidade Hoje nós estamos turistando Galera Estamos turistando Pra vocês conhecerem a minha cidade Vamos passar aqui na matriz Também galera Olha que susto Cachorro Bem legal a matriz Também Bem Bem grande Eu não Não sou católico Galera Mas Admiro uma Uma igreja bonita Bem legal mesmo Eu sou Sou cristão né Não sou católico Mas Eu acho muito bonita Essa igreja aqui Que é a matriz católica Da minha cidade né Bem bonita mesmo É um Redondo Um balão inteiro né Que é a igreja Olha aí E tem várias obras de arte De Feitas de lata galera De um artista Que colocou em volta da igreja Vou até baixar o vídeo Aqui pra vocês verem Olha a frente dela Como é que é Realmente Bem linda a igreja mesmo Bem bonita E aqui é um Um pedacinho do centro Também pessoal Né O comecinho do centro Da cidade Então tipo assim É Agora a iluminação da cidade Tá toda em LED É As avenidas principais São todas de LED Então isso é bem Bem legal galera Bem legal mesmo A cidade é pequenininha Mas é bem cuidadinha É bonita Isso que é massa Olha Outra praça aqui E por aí vai Bem bacana a cidade Eu gosto muito Da minha cidade Hoje tá um dia gostoso Um calorzinho 27 graus Agora a noite Minha cidade é quente Galera É quente Mas é isso aí Família Eu fiz esse vídeo mesmo Só pra dar um rolezinho Com vocês Dar uma voltinha Eu sei que vocês gostam De dar um rolê de astro Então eu já achei legal Aquele lugar Falei Ah Vamos fazer um vlogzinho Dar uma filmada aqui Dando uma volta E é isso que importa Galera Bem bacana mesmo Foi só pra Trocar uma ideia Com vocês Dar um rolê Conhecerem um pouco Da minha cidade E é nóis Família Vocês já sabem Se vocês curtiram Esse tipo de vídeo Já deixa o socão No like aí E comenta aí embaixo Galera O que vocês acharam Do vlog Se vocês gostam de vlog Gostam de dar um Um rolezinho assim Mais Sem ter Sem ter um rumo Né galera Dá um rolezinho aí Trocar uma ideia De boa Conversar um pouco Então Deixem aí nos comentários Que vocês já acham Desse tipo de vídeo Que a gente vai trocando ideia Beleza Eu respondo vocês aí Vocês sabem que eu sempre respondo A maioria dos comentários Só quando eu não vejo mesmo Mas eu respondo a maioria Então é nóis galera Tamo junto E já sabe né Se ainda não é inscrito Se inscreve aí Pra entrar pra família Você não vai estar perdendo nada Beleza Entra pra família aí Se inscreve Que tem muito conteúdo legal Muito vídeo top E muita ideia Pra gente trocar ainda Seja bem vindo aí Quem é novo Quem já é do canal Tamo junto Família É nóis Até a próxima Você já sabe né Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar Sempre E é nóis Fui Tchau